Jornal Não Pode Rir. Oferecimento Hyperscape. Baixe agora, é grátis. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias. Até elas irem ao ar. Rainha Elizabeth condecora soldado que limpou sua boca em momento difícil, o guardanapo. Preocupados com os reflexos da economia, empresas param de comprar espelhos. Estreia hoje às 4 da manhã o programa com barulhos ensurdecedores na TV, o Acorda Porteiro. Alexandre Pires ganha festa de surpresa contra agosto e na hora do parabéns sopra contrariado. Rede TV... Rede TV terá novo programa de madrugada, o Insônia Abrão. Revira a volta. O advogado de carteiro, acusado de roubar frutas, diz que possui provas para inocentá-lo. Me aguardem, pois tem uma carta na manga. Começa agora o Jornal Não Pode Rir. Eu sou o primo do Didi. E eu sou a cunhada. E essa é a sobrinha do Jornal Não Pode Rir. Sobrinha. Sobrinha. Mundo animal. Greve dos coletivos gera mudanças. A partir de agora, um grupo de lobos não pode mais ser chamado de Alcateia. A determinação partiu do coletivo dos coletivos. Os coletivos reclamaram que caíram em desuso e têm encontrado dificuldades de serem empregados. Nosso especialista em português, Celso Zucateia, tem mais detalhes. Pois, em um período onde é extremamente proibido qualquer tipo de agrupamento, os coletivos determinaram que muitas mudanças vão valer a partir de amanhã. Por exemplo, o coletivo de porcos é vara. Como ninguém fala, olha uma vara de porcos. A não ser se você seja um fazendeiro tarado. Agora um grupo de porcos se chamará apenas grupo de porcos. Tá vendo? Já o coletivo de camelos, Cáfila, vai deixar de existir. Acabou. As pessoas nunca virão um camelo. O que dirá um grupo. Enquanto o coletivo de cabras segue sendo fato. O ligado é fake. Política um pouco no meio da notícia. Já os gafanhotos ainda aguardam se chegaram ao Brasil. Ninguém sabe. Há tempo de se chamar de nuvem. Por enquanto estão na Argentina e sono solamente una nube de gafanhotos. É quando ustedes mujeres louras com um poquito de raiz. Política. Um poquito de raiz. Mulher loura com um poquito de raiz. Política. Maria do Bairro se candidata a vereadora do seu bairro. Agora ela se chama Maria do Bairro do Bairro. Vamos agora para a previsão do tempo com o nosso meteorologista Dom Weather Câmara. Oi, Dom Dom. Tudo Dom? Mais ou menos. Tô sem din-din. Tá precisando de din-din, Dom Dom? Tô. Então, ginga aí. Din-din-din, Dom Dom, din-din, Dom Dom, din-din, Dom Dom, din-din, Dom Dom. Massa de ar quente acompanha o molho de tomate e promete fazer um ótimo sabor, hein? A previsão de chuva forte para São Paulo? A chuva está tão forte que a previsão é que tenhamos esteroides no céu. Você quis dizer esteroides? Não, esteroides, porque essa chuva vai ser monstrona. Ela saiu da jaula e virou o Cúmulos Nimbus com trapézia descendente. E é hora do chão, porra! Aqui é bodybuilding! Building! E temos mais alguma notícia? Não! Ainda tô sem din-din, sem Wi-Fi e tenho que baixar da nuvem. Enquanto isso, vamos para o nosso comercial. Oh, oh, din-din, Dom, din-din, Dom, din-din, Dom, din, Dom. Oh, 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 oh. Bem-vindo, cidadãos de 2020 ao ano de 2054. Esta mensagem foi enviada para vocês através do sistema de backload do jornal Não Pode Rir. Infelizmente, o nosso plano de envio de mensagens para o passado é pré-pago, então temos pouco tempo. É verdade. Gastamos todo o nosso pacote enviando uma edição do jornal Não Pode Rir diretamente para o canal da Ubisoft, que é um oferecimento do Hyperscape. O link está na descrição do vídeo. Ou estará, pois viemos do futuro. Ou esteve, pois estamos no passado. Eu estou levemente confuso. Ou estarei, ou estive. Obrigado por gastar todo o nosso plano de dados com o seu devaneio. Agora, para completar o plano, infelizmente, restam apenas quatro palavras. Então, canal Ubisoft, entre agora. Voltamos. Urgente. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao depoimento exclusivo do bandido, perdão, Glauber Adolfo dos Santos, o Araci Balabaniã, da cidade de Jaime Monchardim, interior de São Paulo. Araci, eu confesso do crime que abalabaniou a bachada do glicério. Vamos ouvir agora exatos 72% do depoimento. E aí? Ai, seu bandido. Eu roubei mesmo, meu. Eu já tinha toda a coleção de CDs da Malhação Internacional. Só faltava 2004, com a Daniele Suzuki. E o de 2003, com o Sérginho Rondiakoff, o eterno cabeção. Bandidinho, que é bandidinho, é de fã-clube do Linsen, Linsen, Já, Rulê, Nati Routes, Cristina Aguilheira. Banda é o bicho! Então, como eu não iria afanar uma relíquia repleta de canções, que foram trilhas sonoras de amor do Mau Mau e da Thaís de Doutoro e Samara Filhempo com a Idins? Interrogação, a dúvida fica no ar. Eu sou bandido há muito tempo, meu. Já dei entrevista pro Gugum, na época que as pessoas viam o Domingo Legal. Fiz duas vezes o Linha Direta. Já botei fogo na Xuxa Park. Já apareci no Polícia 24 horas. Quatro horas, eu era criança de cara embaçada que falava, eu nem chorei, só treme, só tremi. Ah, tá. Quando a polícia me disse, seu futuro só depende de você, eu respondi, esse é o problema, senhor. Olha a emoção, seu Madruga chorando. Eu não vou pra cadeia, porque eu não tenho diabetes. O nosso repórter, que está em outra chamada, lembra muito o rapaz do Multishow, eu adoro. Obrigado, Âncora, é com você. Homem leva facada e mesmo hospital tendo Wi-Fi, sua vida está por um fio. Vamos até Ponta Grossa com o Saulo Minutinho, que está fazendo uma ponta de repórter policial. Ai, caralho. Saulo Minutinho é com você. Forfoca, ficção ou falácia? O homem da facção faca e ação, filiado às facas. Falcão fa... Falcão fa... Falcão fa... Faxim foi fincado por facão. Aficionado por facas e... Aficionado por fac... Aficionado por facas e faxes, Faxim fixionou a faca que ficou forçada com fossa e pinúcle do afó do ladrão. Titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi. Fóquio falou com força e fixação. Fatigado por forçar a fuga e entrar a força numa f... num fusca fosco, a farsa foi flagranta facilmente graças à faísca de todos os crossfocos. O flagrante foi feito por facas, pois faixim é ficcionado por facas e ficcionado por facas. Ele chegou lá, galera! Este foi o fornal Fonfó de Fih. Fiquem felizes. Foco, força, fé, faroca... Perdão, farofa, feijão e fritas. Feche seu life. Fora, Fuit. Acabou que eu preciso ir no banheiro, pessoal. Eu acho que eu acabei de fazer um xin-xin. Que eu esqueci a minha fralda, que eu tô usando agora um pouco de fralda pra aguentar a vida do rush. É tão difícil, né, metrópole? A gente não tem tempo pra ir no banheiro mais. Então eu faço na fralda. Ai, que hora que termina aqui? Preciso ir na Leroy. Preciso ir na Leroy. É com vocês aí, da puta que pariu.